Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai falar hoje desse caso polêmico do homem que já pulou numa mulher no ônibus e verificassem se isso é crime, se não é crime. O intelectual só pode falar a partir de uma matriz teórica, a partir de uma teoria. Nada mais prático do que uma boa teoria. Eu sou um pragmático, a vertente pragmática que eu sigo é aquela delineada, trabalhada por um autor chamado Hort. Só lembrando o seguinte, eu vou falar de uma forma muito coloquial, porque a minha ideia é que as pessoas que não entendam direito possam compreender o que eu estou falando aqui. Esse ato de ejacular numa mulher, as pretas, sem o consentimento dela, isso é crime. Se é crime, qual? Parece que não é estupro, por quê? Porque tem a questão aqui que o estupro é forçado. Será que é, então, um outro crime que seria o estupro de vulnerável? O 207A exige aquele elemento de vulnerabilidade. A pessoa tem que estar vulnerável. No caso, a mulher estava sóbria, ela foi atacada de surpresa. Será que é ato obsceno? O que ele quer fazer? Não quer praticar ato obsceno. Ele quer atingir a dignidade de alguém com isso. Ele quer ter uma satisfação sexual, atingindo a dignidade da mulher. E aí a gente fica entre dois tipos. Importunar alguém de modo ofensivo ao pudor, em lugar público ou acessível ao público. A pena aqui é a multa. Claro, nunca é a prisão, o cara vai livre, vai embora. Esse caso aqui, ele é um caso para você colocar afetações e dignidade sexual de uma multa muito pequena. Por exemplo, passou a mão na perna da mulher. Mas, ejacular o pescoço de uma pessoa parece equivocado, do ponto de vista da proporcionalidade, do ponto de vista da proteção ao bem jurídico. Parece equivocado, parece insuficiente. Isso é insuficiente. Sobra violação sexual mediante fraude que, para mim, me parece que é o tipo mais adequado. Primeiro, esquece o nome do crime. O nome do crime não interfere em nada. O nome do crime é só um nome. Tudo no nome para esse negócio aqui. Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém. Mediante fraude. Fraude vai ser uma conduta ardilosa, que a gente chamaria do estelionato sexual. A doutrina chama de estelionato sexual. A doutrina não é lei. A gente via isso como estelionato sexual. A gente tinha a percepção do estelionato sexual. Ah, tem dois irmãos. O irmão Cláudio namora Maria. São irmãos gêmeos. Cláudio namora Maria. O outro, o João, irmão gêmeo de Cláudio. Quando Cláudio saiu, se fez passar por Cláudio e teve relação sexual com Maria. É o que a gente entendia como a violação sexual mediante fraude. Estelionato sexual. Era o que a gente conhecia de possibilidade. Tem uma série muito legal chamada American Horror Story. Mulher do personagem, ela tem fantasias sadomasoquistas e tudo mais. E uma dessas fantasias é com o marido todo de preto. E aí tem uma cena em que uma pessoa que não é o marido, se veste todo de preto, ela pensa que o marido tem relação sexual com ele. Seria o caso de violação sexual mediante fraude. A maioria dos manuais de direito penal, praticamente todos, são escritos por homens. Muita dificuldade de conhecer todas as hipóteses de violação à dignidade sexual como uma mulher que vive aquilo todo dia. O tipo continua e fala assim. Ter a condição canal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio. Fraude ou outro meio. Que impeça o dificulte à livre manifestação de vontade da vítima. O caso de ejacular no pescoço de uma mulher é um exemplo de prática de ato libidinoso por um meio que impeça o dificulte à livre manifestação de vontade da vítima. É isso que está escrito no título penal e é isso que a gente vai analisar. A doutrina, eu entendi isso como estelionato sexual, mas a doutrina não é lei. Primeiro ponto, a doutrina não é lei, a doutrina não vincula. O que é direito penal é o que está aqui. É o que está, né? A doutrina achava que era estelionato, sempre chamou de estelionato sexual, sempre achou que isso era só estelionato. Não tinha a percepção. Os homens não tinham a percepção. Dos detalhes que é a violação da dignidade sexual da mulher. Realismo jurídico tem duas vertentes principais, gosto muito, que é o Critical Legal Studies, CLS, e análise econômica do direito. Ambas muito importantes. E lá no Critical Legal Studies é lá que vai evoluir a chamada teoria feminista do direito. É um direito interpretado por homens. Um direito interpretado por homens que aí vai chegar a uma perspectiva das coisas a partir do masculino. E aí a mulher, quando começa a me dar a sua opinião, quando é ouvida, quando escreve sobre o direito, ela vai nos dando uma outra percepção do que é o direito, inclusive aqui do que é o direito penal. Então a teoria feminista do direito, Critical Legal Studies, vai nos ajudar a resolver esse problema. Como vai ajudar? Porque elas estão falando ali, estão falando lá, estão revoltados. Ela me parece com toda razão. Não estou querendo me passar por elas. Até porque eu não quero. Eu sou ofensivo. Eu estou querendo interpretar aqui o direito penal. Se eu me deixo me influenciar por mulher, eu vou acabar falando coisas que elas falam. Isso é absolutamente natural. Eu vou dizer uma coisa. Eu dei aula de direito penal por mais de cinco anos. Perdi as contas de colegas meus que, na sala dos professores, quando falavam que era aula de crime com a dignidade sexual, falavam rindo. Hoje é dia de falar de sexo. Fazia piada a aula inteira. E pegou no peitinho. O que é isso? Quantas? Eu nunca achei que tinha que fazer piada com isso. Tinha que fazer piada com isso. Isso é de jeito que é todo. Eu acho que isso é um assunto sério, que tem que ser tratado de modo sério. Por que será que tem um debate tão grande em cima de um assunto tão simples, em cima de um tipo tão claro? Fica uma coisa de que entender o direito penal é saber manual. Primeiro, manual não é livro de ciência. Manual é livro de divulgação científica. Manual nem vincula a lei nem é ciência. É divulgação. E às vezes é uma má divulgação da ciência. Manual não prever, então, não é crime? Pra mim não faz sentido algum. Começou-se a denunciar isso. Agora a gente conhece uma hipótese da vida que nunca o direito penal quis regular. Esse tipo de dor, pra elas, deve ser uma dor muito antiga. Que agora elas estão conseguindo externalizar. A gente começa a descobrir que isso não é normal, porque tem um ser humano ali e um ser humano que se sente muito ofendido com isso. Eu não quero nem saber. O juiz não precisa da doutrina pra decidir. O juiz precisa estar atrelado à ciência. Vamos lá. Violação sexual mediante fraude. Isso é pra nada. Nome útil. Tira. Ele praticou outro ato libidinoso com alguém. Vocês escreveram isso, que não praticou ato libidinoso com alguém, porque a mulher não participou do ato? O sêmen caiu no corpo dela. Como é que ela não participou do ato sexual? Eu acho que as pessoas estão vendo muito filme pornô e entendem a sexualidade como se fosse filme pornô. Ejaculou nela. É isso que cê tá querendo me dizer que ela não participou do ato? Cê tá dizendo isso com base em quê? Da doutrina penalista de sexualidade. A psicanálise, a psiquiatria. Uma publicação em Harvard. Uma publicação em Oxford. Dizendo que... Não. Quando um homem ejacula em uma mulher, não há ali uma relação sexual. Agora, porque você não acha que aquilo é participação, você tá querendo impor uma concepção de sexualidade sua. E aí é uma disputa de forças. Aí é realismo jurídico. Você não vai chegar à exata definição da linguagem. Isso desde a virada linguística. Lei certa nunca vai ser uma lei absolutamente precisa. Ela sempre vai depender de interpretação. Portanto, sempre vai depender do juiz. Violação do princípio da taxatividade. Você não consegue compreender o que que o indivíduo tá querendo proibir. Agora, por favor, você pegando o tipo penal, lendo o capítulo sobre dignidade sexual, você não consegue compreender que viola a dignidade sexual ejacular numa mulher. E que outro tipo intermediário é esse que cê quer colocar? Quer dizer, você quer humilhar minorias legalmente, é isso? Você quer colocar ejacular em uma mulher. Pena. Não tem necessidade disso. Porque esse tipo aqui parece que já resolveu o problema. Se ejacular em você, você não vai se sentir parte do ato sexual? Ah, já colou em mim, não tem problema não, porque eu não participei. Praticado, libidinoso, mediante fraude é um exemplo. Aí tem outros exemplos, que vai ser a interpretação analógica. Ou outro meio que impeça o dificulto, a livre manifestação de vontade da vítima. O direito penal proíbe a analogia em malamparto, uma analogia contra a pessoa? Proíbe. Não pode. Mas o direito penal permite a interpretação analógica. Isso são teorias. Isso aqui não é lei também, o que eu estou te falando. Não é lei. Alguém está querendo enfiar uma teoria em cima de vocês. Uma doutrina em cima de vocês. E a teoria feminista do direito que vocês criam, que vocês escrevem, é justamente pra isso. É pra contestar esse direito que já está escrito. Qual foi o meio? O indivíduo atacou de surpresa. Atacou de surpresa. Estava lá para lá e se masturbou. E ejaculou na mulher. Isso não é ataque de surpresa? Não. Isso não é um meio que impede ou dificulta a livre manifestação da vontade dela de receber sêmen no pescoço? Não é, não? Puta que pariu. Com licença. Eu estou aqui no ônibus. É porque eu trabalhei muito estressado. Será que eu posso ejacular em você? Será que ela ia deixar? Ela ia fazer o que? Ia gritar. Ela ia sair correndo. Ia dar um soco nele. Porque você está querendo falar de sexualidade aqui? O técnico. O técnico. Você está querendo falar de sexualidade? Técnico. Sem ler sobre sexualidade. Praticar ato libidinoso com alguém. A partir de um meio que dificulta ou impeça a sua livre manifestação. Ela está lá. Ela está lá distraída. Voltando para casa. O cara chega. Chega. A espreita. A surpresa. Já cula nela. Que porra de taxatividade que está violando? Ah, mas eu não gosto da interpretação analógica. Pô, mas aí é toda teoria. Não vai querer colocar isso como verdade absoluta, não? Várias possibilidades aqui. Várias possibilidades. Eu acho que não falta tipo penal, não. Eu acho que talvez esteja faltando empatia.